sair de grupos no whatsapp fala galera beleza leonardo paiva de volta com mais um vídeo nesse vídeo mostro como você pode sair de grupos aqui do whatsapp e também como evitar que você entre em grupos de pessoas que você não conhece então vou mostrar uma maneira de você bloquear esses contatos que você não conhece para adicionar em grupos que você não quer entrar antes disso te convido a se inscrever no canal aqui eu faço tutoriais diversos sempre para facilitar você então galera aqui no canal já tem mais vídeos do whatsapp se tá na dúvida quer aprender mais eu vou deixar agora no card uma playlist que você pode gostar então vamos lá galera primeiro passo é você entrar no grupo que você quer sair deixa eu procurar aqui o grupo então já entrei aqui no grupo e você vai clicar aqui em cima galera nesses três pontos e vai clicar na opção de mais e vai clicar na opção sair do grupo é só clicar agora em sair e prontinho eu já saí do grupo agora como é que eu faço para evitar que as pessoas me adicionem grupos que eu não quero entrar você vai clicar aqui em cima galera nesses três pontos e vai clicar na última opção configurações em configurações você vai procurar a opção de privacidade em privacidade vai descer e vai tá aqui galera grupos vai clicar em grupos e aqui vai ter a opção quem pode adicionar você em grupos provavelmente está em todos qualquer pessoa pode adicionar você mas você pode colocar apenas meus contatos apenas os seus contatos pode adicionar você em grupos ou meus contatos exceto e você escolher as pessoas que você não quer que adicione em grupos aquele amigo amiga chata que tá sempre adicionando você você pode selecionar essa pessoa para não colocar mais você em grupos no whatsapp é isso galera rápido e fácil ficou alguma dúvida coloque embaixo nos comentários se inscreva no canal para mais vídeos tutoriais eu vou ficando por aqui um grande abraço fique com deus valeu galera